Pessoal, no próximo dia 5 de agosto, a nossa querida cidade de João Pessoa estará completando 435 anos de história. E nós vamos presentear a nossa cidade com a entrega do Centro de Educação Integrada, um espaço de esporte, de cultura, de entretenimento e, acima de tudo, educacional. É um momento muito especial para todos nós, um marco na educação do município de João Pessoa, onde a gente vai poder integrar as oito escolas municipais que existem aqui no bairro de Mangabeira, Cidade Verde. Então, as crianças que estudam pela manhã na escola, na parte da tarde, estarão aqui no SEI. Quem estuda à tarde na sua escola, pela manhã estará aqui no SEI. Então, é desta forma, cuidando com afeto, com carinho das nossas crianças, que nós estamos preparando o futuro de João Pessoa. Só a educação transforma. Um abraço e parabéns.